Santuário Nacional Santuário Nacional Santuário Nacional Hoje se encerra, louvamos e agradeçamos a Deus as luzes e graças que dele recebemos. Iniciemos a nossa Eucaristia, ingressam na procissão de entrada também o cardeal Dom Odilo Scherer de São Paulo, Dom Orlando Brandes, nosso querido arcebispo e os bispos da nossa querida Amazônia. Animados pela alegria destes dias de encontro, iniciemos nossa celebração cantando. Reúne teu povo, Senhor nosso Deus, reúne os eleitos de toda a terra. Para viver a união do Espírito Santo, teu dom, para louvar, bendizer e cantar teu amor. Exorto-vos, irmãos, em nome do Senhor, que não haja entre vós discórdia e divisão. Ficais sempre unidos no mesmo parecer, na mesma fé comum, no Espírito de Cristo. Reúne teu povo, Senhor nosso Deus, reúne os eleitos de toda a terra. Para viver a união do Espírito Santo, teu dom, para louvar, bendizer e cantar teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa ação de graças pela nossa 59ª Assembleia Geral, ao celebrarmos os 70 anos da nossa querida CNBB, temos quase obrigação de louvar e bendizer a Deus que nos acompanhou nesses 70 anos. E o fazemos na casa da mãe, sempre tão presente na história da nossa conferência episcopal. O Evangelho de hoje nos fala do jejum. O jejum quando o esposo está ausente, mas na presença do esposo não se jejua. Reconheçamos, queridos irmãos, queridas irmãs, as nossas faltas, os nossos pecados. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a todos à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. 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 Oremos. Senhor nosso Deus, revestir-nos das virtudes do coração de vosso Filho. Senhor, transmite-nos com seu amor. Para que, assemelhando-nos a Ele, possamos participar da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, que todo o mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada. Mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor. Confia no Senhor e faze o bem. E sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria. E Ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fora brilhar tua inocência como a luz. E o teu direito como o sol do meio-dia. A salvação de quem é justo vem de Deus. Afosta-te do mal e faze o bem. E terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça. E jamais Ele abandona os seus amigos. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda porque nele confiaram. A salvação de quem é justo vem de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue. Não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a vós Senhor Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus Jejuam com frequência e fazem orações Mas os teus discípulos comem e bebem Jesus, porém, lhes disse Os convidados de um casamento podem fazer jejum Enquanto o noivo está com eles Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles Então, naqueles dias, eles jejuarão Jesus contou-lhes ainda uma parábola Ninguém tira retalho de roupa nova Para fazer remendo em roupa velha Se não, vai rasgar a roupa nova E o retalho novo não combinará com a roupa velha Ninguém coloca vinho novo em odres velhos Porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama E os odres se perdem Vinho novo deve ser colocado em odres novos E ninguém, depois de beber vinho velho Deseja vinho novo Porque diz O velho é melhor Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridas irmãs Queridos irmãos Irmãos presbíteros Queridos irmãos bispos Por que os teus discípulos Não jejuam Na ausência do esposo Jejuarão O texto do evangelho é nos despertar para o jejum Ao perdermos a convivialidade A razão do viver E por isso Rejeitar o jejum prescrito Sem a força da espera E da transformação Somos amados irmãos e irmãs Convivas dos esponsais Da presença do esposo Somos convivas da presença amorosa E transformadora de Deus em Jesus Somos sempre novos Surpreendidos pelo amor Com que somos amados Amadas Um amor redentor Libertador Gratuito Somos então todos Participantes do verdadeiro banquete Onde fomos conquistados Atraídos pelo amor Que nos amou primeiro Fui eu que vos escolhi Isto é Eu vos amei O que poderia acontecer Quando da ausência daquele que nos amou Não que tenha se ausentado Mas que nos tenhamos descuidado E entrado na sonolência No distanciamento Da relação Do convívio Perdemos o cuidado E o cultivo Da proximidade Da maturação De uma relação De amor A presença do esposo Pede e exige Sempre maior maturidade Despojamento Liberdade Sintonia Pois é uma Uma relação Santificadora Onde somos sempre mais Revestidos Do esposo Uma convivência Esponsal De tal intimidade E profundidade No dizer de São Paulo Já não eu vivo Mas Cristo Viver em mim Enquanto estamos a caminho Com Jesus Percorrendo de cidade em cidade De casa em casa Na escuta Na cura Na presença Na prece No abrir olhos Na transformação Dos corpos Nos passos libertados Somos sempre de novo Alimentados Pela sua presença Mas também Dos apareceres Do caminho Quando vivemos Na proximidade Nesta atenção Nesta proximidade O jejum Se torna apenas Uma regra Uma norma Uma imposição E talvez Nem mesmo Necessária Jesus A nos dizer Que jejuar Por jejuar Não desperta Para a grandeza E a nobreza Do seu seguimento A sua presença É o alimento A planificação Da nossa vida No entanto Na ausência Do esposo Jejuaremos Jejum Irmãs e irmãos É o exercício Do vazio Do esvaziamento Uma abertura De receptividade Uma espera Uma saudade Jejum Abrir espaço Ser receptividade Do mistério Que transforma Assim como Jesus Pendido na cruz Vazio de si Num verdadeiro Jejum No abandono Suave Sofrido Se expõe Ao pai Em tuas mãos Eu entrego O meu espírito E assim Aconteceu O esponsal Definitivo Sim No jejum Da relação A possibilidade De uma intimidade Transformativa Vida nova Ressurreição No esvaziamento De nós mesmos Nasce a possibilidade Da fecundação Da vida nova Pela suavidade Da gratuidade Cruz Ressurreição Isto é amor Jejum Liberdade Reintegração Gratuidade Dor Cruz Jejum Receptividade De uma presença Muito mais fecunda Muito mais dinâmica Muito mais generosa Apesar Do nosso Distanciamento A ausência Do esposo Nos leva A saudade Saudade Do tempo Da graça Saudade Do tempo Do amor Não é a saudade Que desperta O jejum E somos levados A buscar o perdão E sermos recebidos Mais uma vez No convívio Da cercania Do esposo As intempéries Da vida Que cobrem Às vezes A nossa Cotidianidade A nossa nobreza E dignidade Justiça Fraternidade Paz Democracia Estão a nos Despertar Para um jejum Sim Um jejum De democracia Ética É a possibilidade No entanto Amados irmãos Irmãs De despertarmos Para a necessidade Da ética Da democracia Da justiça Da dignidade Somos Somos Devolvidos As fontes Somos De novo Levados Ao reencantamento Do conviver Humano Talvez Tenhamos Pensado E discutido Tanto Democracia Nos últimos Dias Talvez Não tenhamos Discutido Dialogado A paz Nesse tempo De conflitos E violência No entanto Na ausência Na saudade É que começamos De novo A perceber A importância De todos Esses elementos Caso contrário Perderemos Perderemos Os olhos O olfato As cores Os sabores Da nossa convivência Social Esse movimento Do jejum Encontramos Na parábola De Lucas Ao nos dizer Do pai De dois filhos Tão extraordinariamente Descrito O mais novo Se distancia Da esponsaliedade E esponsabilidade Da casa paterna Ao se manifestar O vazio No entanto Sente saudade Da presença Paterna Materna Entra então O jejum O jejum Torna-se Caminho De retorno No jejum Nasce a saudade Que agora Pode se tornar Beijos E abraços E esses beijos E abraços O devolvem Ao banquete Do amor Mas foi o Distanciamento O jejum Que o devolveram A casa paterna E é por isso Que diz Lucas Começaram A festa Na primeira Na primeira leitura Queridos irmãos Irmãs Nos falava Da fidelidade Sermos fiéis Administradores Administradoras Fiéis Do convívio Da graça Do esponsal O jejum A saudade Despertam Para a sintonia Faz soar A sinfonia Conduz A tonância Do conviver Sermos fiéis E não abandonarmos O convívio A fidelidade É como um aguardar Um esperar Uma obtenção Para o adivir Sim Nos esponsais A fidelidade Isto é Na força Da fides Do fiel Se mantém No banquete Do amor O filho mais novo Que da convivialidade Se distanciara No banquetear Da banquetear-se Da distância No distanciamento Se perde E entra No jejum E quando a saudade Abre os olhos Para a graça Do retorno Então Volta A festa Eu convite Para permanecermos Na fidelidade Isto é Não nos distanciarmos Não abandonarmos Como fez o filho Mais novo Permanecermos Fielmente No aconchego Da graça Do amor E com que amor Fomos amados Sim Queridos irmãos Queridas irmãs Como nos dizia A primeira leitura Sermos todos Servidoras Servidoras Fieis De Jesus Administradores Administradoras Dos mistérios De Deus Então Não teremos Necessidade De jejuar Ao encerrarmos A nossa 59ª Assembleia Geral Presencial Da qual Tínhamos Saudade Não foi assim Que experimentamos Quase um jejum E mais uma vez Nos reunimos E percebermos Quanta necessidade De nos alimentarmos Quanta necessidade De estarmos Mais uma vez Na comunhão Na colegialidade Rezamos juntos Juntos Celebramos O mistério Da fé Juntos Estivemos A escuta Da palavra De Deus Juntos Escutamos E nos colocamos A disposição Juntos Nos ouvimos E começamos A perceber As graças E as belezas Das nossas Igrejas Particulares Não foi Uma graça Não foi Um banquete Um banquete Que se repete Há 70 anos Não tivemos Tempo Para jejuar Talvez o tempo De jejum Voltará Vinhamos De um jejum Vinhamos Da saudade Que a pandemia Nos impôs É por isso Que talvez Tenhamos experimentado Nesta assembleia Melhor a comunhão E a colegialidade Entre nós Expressamos Uma igreja Que busca Uma hermenêutica Da totalidade Como nos faz Intuir Papa Francisco Em querida Amazônia Nada De fora Tudo No esposo Todas as Realidades Necessitam De transformação Dignificação Santificação E como nos fez Bem Estarmos Juntos Na mesma Comunhão Com as nossas Diferenças Com os nossos Sonhos Deus Seja louvado Ao recordarmos A presença Da igreja Voltamos Nosso olhar Para a Amazônia A querida Amazônia Os povos As culturas A prodigalidade Da natureza A força Suave Das águas A solidariedade E o acolhimento Do nosso povo A alma Religiosa Dos pequeninos A pobreza E os pobres A originalidade Dos povos A Amazônia Que nos ensina E sempre Nos acolhe Essa igreja Missionária Que navega Nas contrariedades E que constitui Comunidades De base Com a força Dos leigos Uma verdadeira Presença Viva Com a força E a presença Da vida religiosa E de tantos Missionários Presbíteros Uma igreja Queridos irmãos Irmãs No dizer Do documento De Santarém Encarnada E libertadora Uma Amazônia De mil rostos E mil sonhos Sempre mais Delapidada Destruída Destruída Poluída Violentada No entanto Sempre mais amada Não necessitamos Jejuar Por termos perdido Não necessitemos Jejuar Por termos perdido A poesia Os lares As culturas As culturas As criaturas Tudo que abriga E deixa ser Não necessitemos Jejuar Sentir saudades Do tempo Em que tínhamos Em que tínhamos Uma casa Para a qual Sempre Podíamos voltar Uma casa Para todos Não é possível Colocar remendos Queridos irmãos Queridas irmãs Em roupa Destruída E puída De habitar Do estar Na dignidade Do esposo Deixemos todos Os irmãos E irmãs Habitarem Porque todos São irmãos E irmãs De Jesus Queridos irmãos E irmãs Permaneçamos Junto ao esposo Permaneçamos Com ele Sempre A caminho Amém Fortalecidos Pela palavra Da vida Coloquemos Diante do Pai As nossas Intenções Concedem-nos Senhor Amar A vossa Palavra Concedem-nos Senhor Amar A vossa Palavra Para que Os pastores Da igreja Especialmente Os bispos Do Brasil Que encerram Hoje Aqui em Aparecida A 59ª Assembleia Geral Da CNBB Sejam Abertos Aos sinais Dos tempos Ajudando o povo A viver o Evangelho Fielmente Nós Vos pedimos Concedem-nos Senhor Amar A vossa Palavra Para que Em nossas Famílias A Sagrada Escritura Seja valorizada E vivida Nós Vos pedimos Concedem-nos Senhor Amar A vossa Palavra Para que Em nossa Comunidade Cresça A espiritualidade Da partilha Dos dons E dos bens Nós Vos pedimos Concedem-nos Senhor Amar A vossa Palavra Para que Para que O povo Brasileiro Sob A proteção Materna De Nossa Senhora Aparecida Possa Viver Este Período Eleitoral Como Oportunidade Para Crescer Em sua Consciência Democrática E fazer Suas Escolhas Para o Bem Do Nosso País Nós Vos Pedimos Concedem-nos Senhor Amar A vossa Palavra Senhor Nosso Deus Por vossa Infinita Misericórdia Ouvi Atendei Os nossos Pedidos Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Bendito Sejai Senhor Pelos Dons Que Apresentamos Bendito Pelo Pão Bendito Pelo Vinho Bendito Sejais Também Pela Graça No Caminho Bendito Sejais Senhor Pelos Dons Que Apresentamos Bendito Bendito Pela Fé Bendito Pela Igreja Bendito Sejais Também Pela Força Na Peleja Bendito Sejais Senhor Pelos Pelos Dons Que Apresentamos Bendito Pelo Amor Bendito Pela Vida Bendito Sejais Também Pelas Nossas Mãos Unidas Rez Rezamos Irmãos e Irmãs Para que este Nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai De Misericórdia Recebo Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para a glória Do Seu Nome Para o Nosso Bem E de Toda Santa Igreja Ó Deus Pai De Misericórdia Que na Vossa Imensa Caridade Nos Desses O Vosso Filho Único Fazer Que formando Com ele Um Só Corpo Possamos Oferecer Vos Um Culto Digno De Vós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação É Justo E Nos Faz Todos Ser Mais Santos Louvar A Voz Ao Pai No Mundo Inteiro De Dia De Noite Agradecendo Com Cristo Vosso Filho Nosso Irmão Ele O Sacerdote Verdadeiro Que Sempre Se Oferece Por Nós Todos Mandando Que Se Faça A Mesma Coisa Que Fez Na Ceia Derradeira Por Isso Aqui Estamos Bem Alegria Juntando Nossa Voz A Voz Dos Anjos E A Voz Dos Santos Todos Para Cantar Santo 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 Senhor Deus Do Universo O Céu E A Terra Proclama Proclama A Vossa Glória Hos Ano Nas Alturas Hos Ano Nas Alturas Ames Bendito O Que Vem Em Nome Do Senhor Hos Ano Nas Alturas Hos Ano Nas Alturas Ano Vós Que Sempre Quiseste Ficar Muito Perto De Nós Vivendo Conosco No Cristo Falando Conosco Por Ele Mandai Vos Espírito Santo Afim De Que As Nossas Ofertas Se Mudem No Corpo E No Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Mandai Vos Espírito Santo Na Noite Em Que Ia Ser Entregue Seando Com Seus Apóstolos Jesus Tendo Pão Em Suas Mãos Olhou Para O Céu E Deu Graças Partiu O Pão E O Entregou A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do mesmo modo ao fim da ceia tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos. Dizendo Tomai Todos E Bebei Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebi, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dá-lhe ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Dom Orlando, que é bispo desta igreja. Muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamaste para outra vida na vossa amizade e aos marcados com sinal da fé. Abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo com Cristo em Cristo, a voz deus pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. 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 anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos deu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tem de piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tem de piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz. Felizes nós, os convidados para o banquete nupcial do Senhor. Irmãos e irmãs, ei, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos conduz a todos à vida eterna. Amém. Ninguém põe remendo velho em roupa nova, Ninguém põe vinho novo em odres velhos, Mas vinho novo em odres novos, diz Jesus. Mas vinho novo em odres novos, diz Jesus. Que o Senhor te escute no dia da aflição, E o Deus de Jacó te proteja por seu nome, Que do seu santuário te envie seu auxílio, E te ajude do alto do monte de Sião. Ninguém põe remendo velho em roupa nova, Ninguém põe vinho novo em odres velhos, Mas vinho novo em odres novos, diz Jesus. Mas vinho novo em odres novos, diz Jesus. Que de todos os sacrifícios se recorde, E os teus holocaustos aceitem com agrado, Atenda aos teus desejos que tens no coração, Plenamente ele cumpra as tuas esperanças, Ninguém põe remendo velho em roupa nova, Ninguém põe vinho novo em odres velhos, Mas vinho novo em odres novos, diz Jesus. Mas vinho novo em odres novos, diz Jesus. Que o Senhor há de dar a vitória a seu ungido, Que haverá de atendê-lo do excelso santuário, Pela força e poder de sua mão vitoriosa, Ninguém põe remendo velho em roupa nova, Ninguém põe em odres novos, em odres velhos, Mas vinho novo em odres novos, diz Jesus. Mas vinho novo em odres novos, diz Jesus. Uns confiam nos seus carros e outros cavalos, Nós, porém, somos fortes no nome do Senhor. Todos eles, tombando, caíram pelo chão, Nós ficamos de pé, e assim existiremos, Ninguém põe remendo velho em roupa nova, Ninguém põe vinho novo em odres velhos, Mas vinho novo em odres novos, diz Jesus. Ninguém põe remendo velho em roupa nova, Ninguém põe vinho novo em odres velhos, Mas vinho novo em odres novos, diz Jesus. Mas vinho novo em odres novos, diz Jesus. Música Amém. Oremos, tendo participado do vosso sacramento de amor, imploramos, ó Deus, que conformados ao Cristo na terra, nos associemos no céu à sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos colocar lá junto da imagem. Façamos juntos a consagração à Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostado aos vossos pés, consagra-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagra-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagra-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número dos vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, dia de graça, Nossa Senhora é convosco, bendito é só as vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós convidamos a todos vocês que estão rezando, celebrando conosco pelos meios de comunicação, agora, encerrando esta Eucaristia com a bênção, final, o envio, todos vamos acompanhar um momento muito especial. Os 70 anos da CNBB, comunhão, participação e missão. Você é o nosso convidado especial para agradecer essa história bonita da conferência do Episcopado Brasileiro. Continue na nossa alegre sintonia. Queridos irmãos bispos, eu ainda estava pensando no texto do Evangelho, o nosso tempo nós temos quase uma sensação de um distanciamento de Deus, não Deus que se distancia, mas pessoas que têm a sensação da sua ausência, um distanciamento. Será que não é um tempo de jejum, esse tempo de talvez aparecer na história de novo uma saudade de Deus? Não deixemos o seu convívio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus da bondade e da misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Deus nos acompanha sempre. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a CNBB. 70 anos de história, de missão. E nessas palmas aos nossos queridos bispos, nossos pastores. Viva a CNBB! Viva Cristo! Viva a Senhora Aparecida! Viva os Romeiros de Nossa Senhora! Obrigado você que celebrou conosco e da sua casa. Continue ligadinho. Vem aí esse bonito especial, 70 anos da CNBB. Uma boa noite. Obrigado pela presença de todos aqui em Aparecida. Obrigado a CNBB por esta 59ª Assembleia Geral. Venho louvar aquela que chamo Senhora da Aparecida. Venho louvar Maria, Mãe do Libertador. Venho louvar a Virgem de Cor, Morena. Venho louvar a Virgem de Cor, Morena.